Neste momento, com a palavra do deputado Paulo Fiori. Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alespe, assessoria das bancadas. O texto que eu acabei de ler é um texto escrito pelo deputado Zé Américo, que traz ali a emoção de um filho que perde a sua mãe e que tinha uma relação afetuosa, histórica, permanente com a família, em especial com ela, que morava em Valparaíso, que é distante de São Paulo, na região de Araçatuba. Então, só queria concluir esse relato, porque sabemos a importância que tem um parente próximo, no caso específico, a mãe, uma mãe, um pai. Bom, mas quero aproveitar aqui o pequeno expediente para algumas considerações. Nós estamos concluindo o ano legislativo, hoje, possivelmente, deve ser a última sessão do ano, deputado Madalena, porque votaremos a proposta orçamentária. E, infelizmente, não temos muito a comemorar com o governo João Dória. Numa rápida análise, depois, com o tempo, no debate orçamentário eu farei, quando olhamos a execução orçamentária, é impressionante o que o governo João Dória fez com o Estado esse ano. Ele reduziu em todas as áreas, exceto uma, que ele aumentou os gastos em mais 50%, mais 55%, que é a área de comunicação. Aliás, é a área que ele mais tem interesse, até porque tem um projeto, que é a disputa da presidência da República, que ainda temos pela frente três anos, mas o debate já está dado, tanto pelo presidente atual, como pelo governador, como pelo governador do Rio de Janeiro, o Witzel e assim por diante. É uma pena, porque o Estado padece de investimentos, e o que a gente tem visto é a propaganda. Eu já usei dessa tribuna para apontar o uso excessivo, por exemplo, de outdoor. O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, é um verdadeiro canteiro de outdoor, divulgando ações inexistentes, ou que ainda não se realizaram, e quem sabe lá se vão se realizar. E o governador faz evento para anunciar que vai investir 400 milhões, e que vai investir não sei quantos milhões. É impressionante como esse governador produz fake news. Acho que até a CPI de Brasília, as fake news, deveria convidá-lo, assim como outras pessoas que são muito capazes na produção de fake news, para prestar esclarecimentos. Quem sabe o Estado poderia ganhar mais, se tivéssemos informações, se tivéssemos investimentos adequados na área da educação, da saúde, da cultura. Em especial da cultura, porque o orçamento desse ano para a cultura, para o próximo ano, é impressionante. A incapacidade. O orçamento que veio para essa casa, sem definir metas, sem estabelecer programas, se não fosse o relator apresentar as alterações, a gente não teria recurso para o programa Melguri, fábrica de cultura, para as propostas que precisam ser investidas com recursos públicos. Esse é o governo João Dória, que encerra o ano, na minha opinião, com balanço negativo. Se a gente olhar o que foi a Assembleia do ponto de vista do governador, nós tivemos aqui extinção de empresas, fusão de empresas, nós tivemos aqui a diminuição do pagamento dos pequenos precatórios, que é um crime para quem aguarda nas filas. Por pouco, mas muito pouco mesmo, nós poderemos ter uma reforma da Previdência que aumentaria de 11% para 14% as alíquotas, que aumentaria a idade, que tiraria quinquênio, sexta parte, se a emenda, se a PEC e se o PLC fossem aprovados. Não foram, porque a bancada do PT em especial, o deputado Emílio Dutti Souza, apresentou um mandato de segurança, conseguiu uma suspensão da PEC, o que inviabilizou a continuidade desse debate. É preciso que 2020, principalmente aqueles que estão sendo atingidos pelas políticas do governo Dória, se mobilize para encher as galerias, para cobrar, para questionar. Porque, senão, vou dizer que o risco de ter outras maldades aprovadas é muito grande. Então, eu queria aproveitar o pequeno expediente apenas para colocar o debate orçamentário, até porque nós vamos ter um tempo razoável de discussão, tanto no encaminhamento, como no debate sobre a proposta orçamentária, como também na discussão que faremos aqui hoje para votar a proposta orçamentária, que, na minha opinião, carece de uma mudança enorme para a gente não ter uma peça equivocada que prejudique os que mais precisam. Senhor presidente, muito obrigado. Eu queria propor que o senhor reduzisse o volume dessa campainha para não ter o susto que o senhor teve nesse momento. Muito obrigado. Obrigado.